Oi amores, tudo certo? Voltei com mais uma resenha capilar e como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar sobre a manteiga de cupuaçu da Glatem Aqui no canal tem resenha da manteiga de cacau e da manteiga de manga Essas manteigas são bafônicas, gente, a Glatem arrasou, Glatem, vocês arrasaram em lançar esses produtos Essas manteigas são excelentes, são produtos que dão um alto tratamento para os fios Tem uma ótima fórmula, uma fórmula totalmente liberada de proibidos Então pra vocês que seguem as técnicas no low pool, podem se jogar nesses produtos, são produtos de altíssima qualidade Esse pote aqui possui 200 gramas, o cheiro desse creme é excelente Que cheiro gostoso, gente, um cheiro muito docinho, sabe? Dá vontade de você comer O cheiro das três máscaras são muito, muito bons A manteiga de cacau, que foi a primeira que eu fiz resenha pra vocês Ela me dá um efeito de cabelo mais reconstruído, de cabelo mais reestruturado Portanto, eu sinto mais um efeito de nutri-reconstrução Então pra você aí que quer encaixar no seu cronograma capilar Essa máscara, ela fica entre a etapa de nutri-reconstrução Tem um cheiro maravilhoso, sabe? Um cheiro maravilhoso de chocolate E ela consegue me dar uma maciez e um corpo muito bacana pros fios Eu amei as três, porém a de cacau foi a minha preferida Não só pelo cheiro, mas também por conta do efeito de cabelo super resistente que ela me dá A máscara de manga, ela é excelente Ela tem um cheiro muito gostoso, um cheiro bem docinho E eu consigo sentir um efeito mais hidratante com essa máscara Com uma leve pegadinha de nutrição Mas eu sinto que essa máscara dá um efeito muito hidratante pros fios Já a manteiga de cupuaçu, eu sinto que ela dá um efeito bem nutritivo Pro meu cabelo, ela dá um efeito de power nutrição Ela deixa meu cabelo com um toque muito, muito macio E um brilho, gente, um brilho da nutrição Sabe? Aquele cabelo super, hiper, mega nutrido Eu sinto meu cabelo mais pesado Não pesado, de cabelo engordurado Eu sinto que ela dá uma estruturada no fio Não chega a encorpar, deixar o cabelo grosso Mas ela dá uma pesada, sabe? Eu sinto um peso de nutrição nos fios muito bacana com essa máscara Uma redução de frizz é excelente O cabelo fica muito seladinho Muito alinhado com essa máscara, gente Vejam o brilho que essa máscara dá nos fios, sabe? Um brilho, assim, muito característico de nutrição É um selamento e alinhamento de máscaras de nutrição muito, muito bacana Na fórmula dela eu encontro como segundo componente o óleo de semente de girassol Que deixa os fios muito, muito nutridos Ela possui também a manteiga de cupuaçu Panthenol Proteína hidrolisada do milho Proteína hidrolisada da soja E a presença de alguns aminoácidos em sua fórmula Todas as manteigas de aglata, elas não possuem proibidos Elas são liberadas pra técnica no low pull E são indicadas pra todos os tipos de cabelo Se você possui cabelo cacheado, crespo Você vai deixar de 20 a 60 minutos Se você tem cabelo aí já liso, ondulado Você vai reduzir o tempo de pauta dessa máscara O tempo de pauta é de 3 a 10 minutos Hoje eu comecei o tratamento lavando meu cabelo Deixando o cabelo bem limpinho Feito isso, eu vim aplicando a máscara Essa manteiga, assim como todas as outras da marca Deixa o cabelo muito, muito desmaiado E vai sentindo já o cabelo sendo tratado Desembaraçado, ficando bem desmaiadinho Feito toda a aplicação Eu coloquei uma toquinha plástica de banho Aguardei 10 minutos de pausa Passado o tempo de pausa Eu retirei o produto Apliquei um termoprotetor E finalizei meu cabelo como de costume Gente, essa máscara Ela deixa o cabelo com um toque maravilhoso Então pra você que precisa de uma máscara de nutrição Para o seu cronograma capilar Eu super indico a manteiga de cupuaçu E aí, Dani, qual dessas manteigas é a melhor? Todas elas, gente, tem um alto poder de emoliência Todas elas tem um poder bacana de nutrição Ela deixa um cabelo muito, muito embelezado e tratado A de cacau me dá um efeito mais de nutri-reparação A de manga me dá um efeito de hidratação Com uma leve pegada de nutrição E já a de cupuaçu, ela consegue me dar um efeito apenas de nutrição Então, amores, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha capilar Se você já testou um desses produtos Deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência Eu vou adorar saber como foi que seu cabelo reagiu ao produto Aqui no box de informações vai estar todas as redes sociais da Glattem Então segue a Glattem nas redes sociais Tá chegando aí agora, não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal é muito bacana E será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Quer ficar mais pertinho de mim Quer me seguir meio que em tempo real Me segue no meu Instagram Arroba Denison Diamond E, meus amores, eu vou ficando por aqui Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por tudo Um beijo enorme no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau